E o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, também afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para retomar o crescimento econômico. Nós somos um governo que tem 20 dias, que herdamos um país num caos, com 170 bilhões de déficit, com inflação de dois dígitos, com desemprego de mais de 12 milhões de pessoas. Deixar de forma bastante clara que ninguém pode esquecer o que nós estamos herdando e que essa gente que hoje faz pose de maior posição do mundo foi a grande responsável por tudo isso que está acontecendo no país. E que nosso dever é com perseverança, com firmeza, com tranquilidade, fazer um bom debate, mostrar à sociedade que nós estamos tomando as medidas corretas, não populistas, não buscando uma popularidade fácil para poder deixar para novas gerações, pelo menos, um futuro com mais esperança.